Tite treina com reservas e mais uma vez dá indício que vai com o time misto para enfrentar amanhã o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Amanhã o Corinthians pega o Capivariano em Itaquera. Ao que tudo indica, Tite não deverá colocar força máxima em campo. O repórter Felipe Esboril está nesse momento no CT Joaquim Grava acompanhando os últimos trabalhos do Timão antes da partida de amanhã. Boa noite, Esboril. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Não é que você acertou, Anitta. Como a gente antecipou ontem aqui no Gazeta Esportiva, o Tite deve mexer sim no time em relação à equipe que venceu, o Aldax, lá em Osasco. Enfim, seis alterações serão feitas neste time. O Tite que preserva os jogadores até porque no final de semana tem clássico contra o São Paulo. E na outra semana, quarta-feira, viagem para o Chile e estreia na Copa Libertadores da América contra o Cobressal na cidade de El Salvador. O técnico Tite confirmou essa informação agora há pouquinho aqui na sala de entrevistas coletivas. Eu não pôr para ninguém, já falei para que você se não pôr para ninguém, que tem são três jogos em seis dias e que eu tenho um pouco de conhecimento para dizer o seguinte, para afirmar para o torcedor corintiano, se eu colocar os três, nos três jogos, a mesma equipe, peçam para o seu técnico ir embora, porque ele é irresponsável. Claro que você está pensando justamente no capivariano, mas não tem como não falar do clássico no final de semana, enfim, da estreia que você vai ter na semana que vem. É da sua cabeça também fazer esse mesmo sistema no clássico contra o São Paulo e aí sim ir com o que você tem de melhor na estreia da Libertadores? Essa linha de raciocínio é correta. Quando são também por três jogos em seis dias, também um está linkado ao outro. Então, poder trabalhar com a equipe toda, mesmo correndo o risco de não ter entrosamento de uma equipe que também está em formação, é um risco que nós vamos correr. Mas ele é inevitável por essa sequência. Tite também revelou uma conversa com os jogadores que vão entrar em campo amanhã às nove da noite em Itaquera contra o capivariano. Falei antes do treino. Tenham uma paciência com vocês mesmos, que o técnico tenha essa compreensão. Eu sei que vocês vão errar mais. Eu sei que os ajustes, eles vão ser mais difíceis. Eu sei que o processo criativo, por vezes, ele vai ser mais difícil. Mas estejam atentos todos vocês para um fazer, ter um sentido de organização e posicionamento, para que não hajam tantos erros sem bola e que a gente esteja organizado. E, estando um pouco organizado, vai aparecer o talento do Marloni numa finalização, do Danilo numa assistência, do Guilherme numa assistência, numa profundidade de Romero, aí aparece a qualidade técnica. Mas ficarem atentos a essa simplicidade do Williams também, e que o técnico não vai, nem o torcedor, criar assim uma grande expectativa, um certo de tempo para que eles possam produzir o seu melhor. Anitta, Celso, Flávio. Peguem a caneta e anotem as alterações. Edilson, Wilson, Williams, Michael, Marloni e Guilherme entram na equipe que entra em campo amanhã contra o Cabivariano em Itaquera. Saem desse time em relação à equipe que venceu o Aldax. Fagner, Iago, Bruno Henrique, Elias, Luca e também Rodriguinho. Inclusive, o Elias não treinou nenhuma vez essa semana. Ele recebeu uma pancada no jogo contra o Aldax. Ficou ali atrás, fazendo um trabalho físico, apenas musculação se recuperando dessa pancada contra o Aldax, ele que está vetado para esse jogo. Tite vai poupar os jogadores, como você viu na entrevista coletiva, justamente por se preocupar demais com a questão física dos atletas. Ele disse que não gostaria de mexer no time, até porque, nesse momento, ele até perde o sono na hora de formar uma equipe. Até nos contou na entrevista aqui, Anitta, que muitas vezes acorda à noite para pensar na equipe que vai entrar em campo. Não gostaria de mexer, mas vai ter que fazer isso justamente por causa da questão física. Uma verdadeira maratona de jogos. Serão três partidas em seis dias. Amanhã, quinta-feira, contra o Capivariano. Domingo, contra o São Paulo. E na outra quarta-feira, o Cobressal, lá no Chile. Uma viagem intensa que o Corinthians vai fazer no voo fretado. Sai daqui de São Paulo segunda-feira, após o treinamento da manhã. Fica em Santiago até quarta-feira. No dia do jogo, vai até El Salvador, perto do deserto do Atacama. Balbuena. Esse jogador realizou exames esta tarde. Já está liberado. Nas próximas horas, deve assinar contrato de três temporadas com o Corinthians. Este é o décimo reforço do Corinthians para esta temporada. O Corinthians gastou cerca de seis milhões e meio de reais. O jogador que veio do Libertado Paraguai, ele também é paraguaio, vem para suprir a necessidade da saída do zagueiro Gil. Nesse momento, Wilson está sendo testado para saber se tem ou não condições de ser titular desta equipe. Notícia agora da tarde também. André e Giovanni Augusto estão liberados. Já foram inscritos na CBF, apareceram no BID e estarão à disposição do técnico Tite para este jogo de quinta-feira contra o Capivariano. O André vai ser relacionado. Agora, o Giovanni Augusto, segundo o Tite, ainda precisa de um tempo maior de recuperação para entrar em forma. Então, ele não deve ser relacionado. Apenas o André deve ir para o jogo. Cássio no gol, Edilson, Felipe, Wilson e Wendel, Williams, Maicon, Marloni e Guilherme, Romero e Danilo. Estes são os onze escolhidos pelo técnico Tite para entrarem amanhã em campo contra o Capivariano. Viu, Aneta? E, Itô, esse negócio de perder o sono aí, você vê que ele já está bem preocupado faz tempo, então, com essa questão dos jogadores. Esborio, o Flávio tem pergunta para você. É, o grande jogador do Corinthians, para mim, a grande contratação é o Giovanni Augusto. Ele está inscrito na Libertadores, Esborio? Ele deve ir lá para a Cobressal ou não? Sim, Flávio. A tendência é que ele vá e também o André, também vá. Eles saíram no BID agora, né, Flávio? E o Corinthians tem direito a inscrever trinta jogadores nessa primeira fase, né, de fase de grupos. Com os trinta possíveis nesta primeira fase. Então, ele deve ser inscrito. A liberação da documentação dele já saiu essa tarde. A CBF, que estava pulando o Carnaval, abriu depois do meio-dia, né, finalmente. Segunda e terça fechou, afinal, no Rio de Janeiro o Carnaval é bem forte, né, Flávio? Então, hoje pela manhã, o Corinthians já enviou a documentação. Inclusive, até no papo que a gente teve ontem aqui com o Edu Gaspar, ele disse que o Giovanni Augusto seria um pouco mais complicada a situação dele, justamente porque o Corinthians aguardava a quebra de contrato com o Atlético Mineiro. E isso se deu na tarde de ontem, na manhã de hoje. Ele já foi inscrito junto com o André e estará à disposição do técnico Tite. Ótimo. Giovanni Augusto realmente é uma contratação e tanto. Gosto muito. E é a mais cara, né? Não é à toa. Investiu bem o Corinthians. Foi muito bem nesse jogo. Obrigada, Esboril. Bom trabalho, boa noite, boa volta pra casa. Muito obrigado, Anitta. Mas só mais uma informaçãozinha. Sim. Ontem eu disse aqui no Gazeta Esportiva que o jogador do Corinthians, o Christian, não seria mais aproveitado pelo técnico Tite. Ele foi perguntado agora há pouco sobre a utilização do jogador. Ele disse que o Christian é um jogador muito importante pro grupo e que deve ficar, sim, pra disputa dos torneios dessa temporada de 2016. Inclusive, o Celso até comentou, deu sua opinião sobre o assunto da saída, possível saída do Christian. Um jogador caro, que tem contrato longo com o Corinthians, recebe aproximadamente 400 mil reais por mês. Mas o Corinthians vai ficar com o jogador. O Tite confirmou essa informação. Apenas o Mendoza, esse sim, deve ser negociado. Não faz parte dos planos do técnico Tite. Apenas trazendo essa última informação pro telespectador do Gazeta Esportiva, Anitta. Obrigada. Muito obrigada. Agora sim, encerramos então. Mais alguma colocação? Não, bacana. O Christian, um jogador experiente, caro. Tava estranhando mesmo ele deixar o clube dessa maneira. E agora tá esclarecido o Tite, quem tinha a palavra mesmo, pra poder explicar o porquê da saída e o porquê da permanência. A saída é porque o time misto tem muitos jogadores que devem, que são candidatos à titularidade. No caso do Williams, no caso do Guilherme, no caso do Marloni, na frente Danilo e Romero não muda muita coisa. Então dá pra observar um pouquinho melhor, ainda assim, ou seja, o time misto que vai jogar contra o Capivariano ainda é um time forte. O elenco do Corinthians é muito forte. O elenco do Corinthians continua forte. Aí é uma questão de assentar o time, né? Na filosofia do Tite, que não demora muito. O Corinthians vai continuar protagonista. Competitivo, eu também acho. É forte, é forte. E o Tite, ele tem uma serenidade que realmente é digna de elogio. E uma coerência também. A primeira coisa é você ter a organização, saber o que você faz em campo. E aí depois, ganhando confiança, uma vez com o esquema definido.